Chico, tudo bom? Leandro de Jales, para você ver como que a loucura dos nossos administradores públicos na esfera municipal, estadual e federal, está enorme. O prefeito da minha cidade aqui, João Alves, enviou um projeto de lei de autoria dele, do executivo, para a Câmara Municipal de Jales, dizendo o seguinte no projeto de lei. Cidadãos jalesenses que tiverem Covid ou com sintomas ou suspeita de Covid, usarão pulseirinha identificando, ó, você é suspeito de Covid, ó, você está com Covid, e vai andar com... e o projeto dele é andar com essa pulseirinha fornecida pela... Ai, 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 a gente já viu isso na década de 30, hein? Secretaria Municipal de Educação. Olha o absurdo, como se já não bastasse a polarização, o preconceito que em nossa sociedade a gente sabe que tem. Agora você vai ter um grampinho na orelha, falando que você, igual o gado, falando que você está com Covid. É mole? Para complementar a notícia, a lei foi para votação hoje na Câmara Municipal, não foi aprovada, graças a Deus. Óbvio! Então quer dizer, que passou isso daí, se livrou. Mas, senhora, ó a loucura, nós estamos tratando igual gado mesmo. O pessoal não fala que tem o gado aí? Você imagina, o gado, quando recebe a vacina da febre fitosa, recebe o brinquinho da vacinação. Agora aqui, quem não é vacinado, ou quem está com Covid ou com sintomas, e usa a pulseirinha, ó a loucura, meu. Em vez de procurar vacina para a população, procurar aumento nos leitos da Santa Casa. Melhores condições para tratamento da Covid, que é por pulseirinha, identificação, quem tem Covid ou quem é suspeito. É para acabar, né? Leandro Caravielli, vou contar uma história breve. Nos anos 30, teve um cara que tinha um bigode ridículo, e ele criou uma forma de separar, de segregar uma população num país europeu, que tinha descendência ou uma religião em específico. E esse cara do bigode ridículo, ele sugeriu, vamos colocar uma estrela de Davi como símbolo, um brochezinho, um negócio de pano, um brochezinho, e que cada indivíduo desse, que seja dessa etnia e dessa religião em específico, use esse brochezinho para que ele seja identificado. E aí depois, esse mesmo cara do bigode ridículo, que é o filho do Satan Goiz, e é irmão do Magaren, ele, ele disse assim, ah, esse povo está andando demais, eles estão se espalhando demais, vamos fazer o seguinte, vamos botar eles em bairros, vamos colocar esses caras nos bairros, bem fechados mesmo, para eles não se misturarem com nós? Aí depois, ele pensou assim, hum, rapaz, esses caras estão, esse bairro está muito cheio de gente desse povo aí, dessas coisas, com essas estrelinhas. Olha, não estou satisfeito não, vamos criar um campo, e a gente concentra essas pessoas? Vamos colocar esses povos lá, nesse local? Não está legal na cidade? Mesmo nesse negócio de bairro, chamado gueto? Não está legal, vamos tirar esse povo, vamos botar nos trem, vamos botar igual a gado nos trem, seja homem, velho, criança, mulher, tudo, pode botar lá. E aí a gente deixa esse povo bem longe, da vista das pessoas normais, bora fazer isso? Tá bom. Aí, ele depois, esse cara do bigode ridículo, ele pensou, ele teve outra ideia, que foi assim, bom, já conseguimos botar esses povos tudo aí, já separamos esses povos que usam a estrela da Vi, que tem uma etnia diferente da que eu acho que é a melhor, e a religião que eu acho que é a melhor, que é a, né, é a que nós prevalecemos aqui, no meu país. Mas a gente já separou esses bichos lá no gueto, não gostei, aí a gente criou um campo, e a gente concentrou esses caras. Vamos botar esses caras pra trabalhar pra nós? Olha! Ah, e vamos roubar tudo que eles tiverem. Não roubar não, vamos nos apropriar, porque roubar é uma palavra feia. Vamos nos apropriar de tudo. Tudo agora é nosso, do Estado. Olha! E vamos guardar na Suíça. Porque a Suíça é nossa amiga. E vamos botar esse povo pra trabalhar? Olha que coisa legal! Muito bom! Trabalha pra nós! Faz armamento pra nós! Olha! Faz um monte de coisa pra nós de graça! A gente não gasta... Vamos ter mão de obra de graça! Olha! Aí depois, ele pensou assim... Ah, os que tiverem mais fracos, os que tiverem mais dodóizinhos, a gente vai dividir e fazer o seguinte... Em parte a gente transforma em sabão, A outra, a gente dá pra um cientista lá pra ver... Pra fazer uns testes lá... Faz teste com o humano... E o resto a gente queima! Bota lá nas câmaras lá, no negócio, Depois queima! É isso! Tudo começa de uma ideia imbecil! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto